As marcas do tiroteio estão expostas no veículo dos acusados. Dentro do carro, manchas de sangue em várias partes. Motorista Leonardo Ferreira Silva, de 25 anos, foi baleado no rosto. Ele já tinha passagens por roubo e receptação. Está internado no Hospital de Urgências de Goiânia. Os outros ocupantes, Patrick de Campos Castro, de 19 anos, Pedro Henrique Luiz de Deus, 20, e Stephanie Luisa Rodrigues dos Santos, não se feriram. Todos foram presos em Nerópolis, a 36 quilômetros de Goiânia. Eles estavam com duas pistolas, uma .40 e a outra 9 milímetros. Ambas são de uso exclusivo da polícia e estavam com as identificações raspadas. Os policiais também apreenderam 50 gramas de crack e uma quantia em dinheiro. Tudo aconteceu depois que a polícia recebeu uma denúncia anônima informando que aqui dentro desta boate estavam algumas pessoas armadas. Os policiais cercaram a área. Quando os acusados perceberam a presença dos PMs, houve troca de tiros. E o carro em que estavam conseguiu furar o bloqueio. Esse pessoal que estava nesse polo aí não obedeceu a ordem e efetou disparos contra a equipe do GPT. Durante o revide aí da injusta agressão, um dos elementos aí foi alvejado aí na altura do rosto. E pelo menos oito pessoas foram assassinadas na região metropolitana.